Quer perder peso? Tem uma vida mais saudável? Tem um ebook que vai te ajudar a secar em 30 dias Com receita simples E custo-benefício baixinho Corre lá, link na descrição Vem! Vai ficar louco, tá ligado? Vai ficar louco, porque... E aquela coisa, né, mano? A gente vai crescendo e eu tô esperando alguém Me assessoriar aí Vai, vai, vai... E você tava falando sobre o Natal da Vila Como foi? Você tava com 7 mil E como foi esse Natal da Vila? Foi muito bom? Você cresceu muito... 7 mil seguidores, 12 mil pessoas nos stories Foi surreal, tá ligado? E a festa em si foi... Gostou? Gostei Tu tava, Vila? Pois não, eu não fui convidado Não fui convidado, não Tem até gente que não... Tem até gente que não... Não era nem do Penedo, mano Nem grava, não faz porra nenhuma E você não tava, Vila Eu sou um cachorro, mas é assim mesmo Faz parte, né? Deus provará, cara Será que vão me convidar pra esse, véi? Será, velho? Será que vai ser no nome ou não, tu sei? Sei lá Tamo aí, né? Sei que tem contato com o Carlinho Eu não sei não Nem com o Carlinho eu falo, não sei nem quem é esse, cara Nem eu, né? E aí, mano? Você foi pro Natal da Vila? Parece muito que esse cara ia É, parece, né? Você foi pro Natal da Vila, chegando lá só Cheguei lá, mano Muito... Pode falar o vulgar mesmo Muito pica Não, muito... Homens, né? Que gostam de homens Sim Oferecendo coisas... Ilícitas Ilícitas Né? Dois mil reais Sei lá Propostas, indecentes Isso, exatamente Mano, tu quer ver propostas Foi no casamento do Carlinho? Eu fui, véi Começou, eu sabia comer Não, essa... E outra, véi Fica abismado, sabe por quê? Cheguei lá Comendo, tá de boa na mesa Não, no casamento ou na Vila? No casamento Feliz pra caralho No casamento Comendo, pá Sentado na minha mesa Eu, minha tia Meu tio Rejeitando a vambina, né? Aí chega o monte de câmera Carlinhos vindo Sua tia é a Tamara É, mas não era essa tia Não, era outra Ah, sim Chega O monte de câmera Carlinhos Chega na minha Um monte de cadeira Um monte Tinha um monte de cadeira Na minha Olha, você levanta aí Eu fiz o quê, mano? Levanta aí Levantou Peguei o prato e saí Aí ele sentou ali Sentou no meu lugar, mano Ih, eu fiquei em pé Fiquei em pé No casamento Ah, o Carlinhos vacilou Não foi, velho Perdoa nunca, velho Perdoa nunca Ah, bota fé Eu acho que eu saí na câmera assim Eu saí na câmera É, velho O Carlinhos tomou o seu lugar, velho Eu acho que eu saí na câmera assim Eita, caramba Desculpa Mas ele podia Que ele era o dono da festa, né? Pois é, velho Se ele dissesse Vai embora Tudo tem que ir embora Oxe, eu ia correndo Entrava no Rio E saia nadando Como foi o convite Você recebeu de quem? Ou a família toda? Família toda, né? O casamento foi a família toda Agora, na Natal da Vila do ano passado Foi na lista, né? Senhor Thales, Roberto E aí era, né? Onde é isso? Como foi? Aí você chegou lá Cheguei lá, mano Tudo temático Lindo pra caralho Lindo Um monte de gente que eu não conhecia Segurando umas placas Nada a ver Será que era do Natal da Vila? Sabia? Ninguém E é? Era Da hora Ninguém deu atenção, mano As pessoas que estavam Segurando as placas Entendeu? Tava um frio, mano Eu não sei nem como foi isso, não Tinha neve Zero neve, não foi? E tava um frio, sabe? Umas pessoas que a gente vê na rua E quando chega num lugar Não fala com a gente Faz parte, né? Eu acho Eu espero Eu acho Eu espero que faça parte Enfim É o tal da fama Coisa ruim essa fama aí Coisa ruim Mas enfim Aquelas coisas, né? Ganhei reconhecimento Graças a Deus Fiz o meu nome Fiz amizade Muita gente que eu não Tinha amizade da Vila Começou a me acompanhar Também somei e tal E é sobre Inclusive, mano Você não sabe o que aconteceu ontem Não sei se foi book do Instagram Não sei Tô lá no meu Instagram Né? E fui ver os stories de Cauã Cardacha Aí Esqueci tudo Passamos os stories de Cauã, macho Vou lá Sempre verifico, né? Nos seguindo Deixou Não é porque ele deixou de seguir todo mundo Foi automático Ele mandou mensagem pra mim Não, é Ele falou pra mim Eita porra O que rolou aqui, macho? Deixou de seguir o Carlinho Todo mundo Do nada automático O Instagram O Instagram O Instagram Ele disse Qual foi? Calma, ele falou Não, filho Você é doido é porra Porque ele voltou a me seguir Não, ele disse Calma se eu não me seguia, bicha Meu também, meu também Meu também Eu digo O Chico foi isso aí, mano Que rolou aí Aí ele disse Não Foi um book do Instagram, então É, né? Cada dia é mais difícil, irmão Cada dia é mais difícil Mas é sobre isso E, cara Natal da Vila Eu tenho uma amizade muito forte Que foi muito aleatório Com o MC Sartori, tá ligado? Quem é esse? O da Milena Lins Ah, sim O antigo, o outro Não, cara Não, não é o antigo não É o atual É o Breche na quente mesmo aqui É o Breche aí fora É o Breche aí fora É o atual, pô O MC Sartori Antigo Você falou antigo, macho É o atual da Milena Ah, sim É o atual O antigo é O MC Tripa, pô É o MC Tripa Tá ligado? Então Cheguei lá Já fui somando, né? Com ele, velho Me deu o maior apoio Me deu o maior apoio Na real Em troca ideia bastante E o nosso da Vila Foi preenchido com muitas coisas Tá ligado? Uma energia surreal Tá ligado? Graças a Deus Eu estar podendo fazer parte Dessas paradas aí É mérito, tá ligado? Porque Pô Não tinha nem Não tinha nem Nem Costume, né? De estar nesse meio E tô ganhando reconhecimento Não quero A oportunidade forçada Entendeu, Ravila? Eu quero o dia Que alguém chega assim E diga Thales Bora fazer isso, macho Quero você nisso Nesse projeto aqui Entendeu? E é sobre isso Então Muito importante pra mim Porque Ganhei Certo respeito Por estar no meio Da galera Entendeu? O público abraçou A causa Dizendo assim Ah, pô Thales tá levando a sério Ele foi Ele foi Convidado Pro Natal da Vila Então se ele tá ali É um segmento Que vai, né? E é isso Toma aí esse ano Porque é foda É foda que Chega Vamos supor Chega agora Do perto do Natal da Vila É tanta gente Mandando mensagem Tipo Ei, pô Me leva aí Não sei o que Bota meu nome Gente que não fala comigo Ei, pô Pode falar pra mim Pode Ei, vai tomar no cu Não, é sério Mas é assim mesmo Como é que o cara chega Não acompanha você Passa o tempo todinho Ei, macho Eu já contei uma vez Tem gente Tem mais de 60 pessoas Nos meus stories Que não me seguem, mano Sei lá Eu não olho Ei, não Eu sei Já sei de cor Já olhei tanto Já sei de cor A galera Não me segue Me assiste, mano Tem uma menina Tem uma filha do câncer da menina Eu não vou falar o nome dela aqui, não Ela não me segue Ela tá lá todo dia E outra Ainda é usada Respondo direto Respondo os histórios, mano Respondo os histórios Interagem tudo mais Não, Cebolinha Aí, macho Eu fico Pô, mano É algum interesse De que? É feia E é Na alma Dói na alma E é Sério Dói na alma Teve pessoas que você chegou na vida assim De famosa Que você Você se espelhava Você se espelhava não Mas você tinha uma consideração De olhar os histórios De ver Caralho, mano Essa pessoa aí É uma inspiração pra mim De uma forma de Faz histórias diferentes Da galera e tal E você chegou lá E você viu que era um merda Já? Eu não vou dizer Porque eu sei um monte Eu tô nesse mundo já há muito tempo Então pra mim já É, mas não aconteceu comigo Não? Não, mas Eu tenho muito medo dele, sabia? Muito medo De me decepcionar Mas vai Vou, vou Eu vou Eu vou Eu vou Agora é um cara Que eu achei muito massa Muito massa De verdade, velho De conhecer Trocar uma ideia, né? Viver de perto Acompanhar de perto Cristian Bell A energia da Bahia É muito foda Eu acho muito foda Tá ligado? Eu conheci o Cristian Bell Muito antes dele conhecer o Carlinhos A gente conversava e tal Ele Mano, como é que vai pra Natal? Ele Leozito Aquela rasturã Inclusive todo mundo Segue lá, né? Dum A gente ficou rezando Naquela frente de casa aqui No Natal A galera Dum Ice com o carro Com a mulher dele Botou o gulguzinho Da gatingueira Rezando o caralho E esses caras Sempre foi com aquele jeito, velho Perder o Instagram Levanta Perde E hoje os caras Tipo Os caras Vem desocupados, né, mano? Os caras Os caras estão há 10 anos No mercado Nem massa Quem é namorado de Cristian Bell?